Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Receitas da Japa. E no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita para vocês que lembra muito a minha infância. E acredito que lembra de vocês também. É aquele bolo gelado de coco embrulhado num papel alumínio bem molhadinho, que fica na medida certa para matar aquela vontade de comer um dos. E se você gostou da nossa receita de hoje, já curte aí e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Além, claro, de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as receitas. Vamos lá? E os ingredientes para a massa do bolo são 4 ovos, já separado a gema da clara, 2 xícaras de açúcar, 200 gramas de manteiga, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 xícara de amido de milho, 1 colher e meia de sopa de fermento químico, 1 xícara de suco de laranja, 1 colher de sopa das rascas de laranja, e 1 colher de chá de sal. Nós vamos iniciar aqui fazendo as claras em neve. Para quem não sabe, o ponto da clara em neve é quando a gente vira assim o bolo e ele não cai. Agora, numa outra vasilha, nós vamos colocar as gemas, a manteiga e o açúcar. E vamos bater aqui até clarear a gema, até virar um creme. Ó, vocês vão bater até esse ponto aqui, que ela vai ficar bem cremosinha. Agora então, nós vamos acrescentar a colher de chá, meia colher de chá de sal, as raspas, e os outros ingredientes, farinha, amido de milho e o suco da laranja, nós vamos intercalando enquanto nós vamos batendo o restante da massa. Ó, esse é o ponto da massa, ela fica bem homogênea, já que já tá bem fofinho. Eu fui colocando os ingredientes, intercalando-os, porque é bastante quantidade de farinha de trigo e amido de milho. Então, pra gente garantir que todos os ingredientes fiquem assim, bem homogêneos, eu fui intercalando pra ir batendo e misturando bem a massa. Então, agora pra finalizar a nossa massa, vamos acrescentar aqui o fermento químico, 1 terço da nossa clara em neve. Essa massa, ela fica um pouco mais pesada do que as outras massas que a gente já fez aqui pra vocês. Agora o restante da nossa clara em neve. Agora vamos mexer aqui bem delicadamente. Vamos colocar a massa agora em uma assadeira retangular. Eu vou deixar a medida dessa assadeira que eu tô usando na descrição do vídeo. Já untei com óleo e açúcar refinado. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de untar com açúcar refinado pra fazer uma casquinha crocante. Vamos colocar a massa aqui. Vamos distribuir bem a massa aqui na assadeira. E agora vamos levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Vai depender do teu forno aí, tá? Depois vocês façam o teste do palitinho pra ver se a massa já tá assada. Bom, enquanto o nosso bolo vai esfriando, vamos deixar preparada a calda no nosso bolo. Os ingredientes são Uma lata de leite condensado Um vidro de leite de coco Uma xícara e meia de leite E aqui são dois pacotes de coco ralado com a embalagem de 100 gramas. Bom, aqui numa vasilha nós vamos colocar os ingredientes da calda. O leite de coco E o leite. Misturar bem. Bom, aqui meu bolo já tá assado. Eu vou cortar ele em cubos pra depois passarmos na calda. Olha como a nossa massa ficou bem fofinha. O bolo eu cortei aqui no tamanho de três dedos. Três dedos. E o tamanho do papel alumínio eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aqui. Ó, nós vamos esfriar pedaço por pedaço Molhar aqui na calda E já passar no cubo. Não pode deixar muito tempo na calda porque senão ele vai absorver muito líquido. Já coloca no papel alumínio. Esse processo é bom fazer em duas pessoas porque senão a gente fica meletando muito a mão o tempo todo. Aqui o nosso bolinho. Agora é só embrulhar todos colocar na geladeira por duas horas e ele já vai estar pronto bem geladinho, molhadinho pra ser consumido. E agora depois de pronto consumir ele em até cinco dias na geladeira porque como vai muito leite o tempo de validade é um pouco curto. Se você preferir pode colocar no congelador que ele dura até três meses. Receita boa essa de hoje, né? Vocês gostaram? Deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Tchau e até a próxima!